Música Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No último final de semana foi celebrado o Dia das Crianças. E em homenagem à data, a Secretaria Municipal da Cultura vai realizar uma edição especial do projeto Viva o Centro a Pé. A atividade é voltada às crianças que possuem entre 7 e 12 anos. Quem nos traz mais informações sobre a iniciativa é a coordenadora da Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura, Ronice Borges. Ronice, seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara. Antes de entrar, de te perguntar sobre essa edição especial, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto Viva o Centro a Pé. Como que ele funciona, quais são os objetivos e propósitos dele? Bom, descumprimentando a todos, esse projeto Viva o Centro a Pé, ele é um projeto que ele iniciou em 2005. São várias atividades, onde a gente tem cerca de 12 atividades anualmente, no mínimo. Seria uma atividade por mês, onde se busca com alguns arquitetos, historiadores, algumas pessoas que têm um reconhecimento em algumas áreas, para fazer uma divulgação de caminhadas, de eventos com demonstrações de monumentos, de edificações importantes da cidade. Então, eles são sempre voltados a esse tipo de passeio, onde a gente cria uma dinâmica de construção e de valorização do patrimônio histórico e cultural. São edições... cada edição possui um roteiro diferente, então? Sim, sim. Cada edição tem um roteiro diferente. Nós temos roteiros com caminhadas com percurso, desde a Praça da Matriz até a Praça da Alfândega, onde houveram as primeiras... dessa parte do centro histórico da cidade. Nós temos edições que funcionaram também com relação aos casarios da Independência, que vão até o Moinhos de Vento. Nós temos edições nos sítios rurais, que também são áreas importantes, todas da cidade, onde tem até lugares desconhecidos, que muitas vezes as pessoas se deparam com aqueles valores, que foram edificações que já estão inventariadas, muitas, ou monumentos. Então, eles são todos baseados nesse tipo de evento, tentando valorizar primeiro o patrimônio cultural, que é um dos objetivos desse passeio, e criar uma atividade onde as pessoas também têm uma busca enorme. Essas edições do Viva o Centro a Pé, elas têm ocorrido sempre com um público até de 100, 120 pessoas inscritas, muitas vezes. E para esse próximo final de semana, então, a Secretaria está organizando uma edição especial em homenagem ao Dia das Crianças? É uma edição inédita, né? As crianças vão poder participar, como se eu dissesse antes, crianças de 7 a 12 anos, né? São crianças que vão aprender um pouco dessa dinâmica e do que aconteceu, a evolução urbana da cidade, né? Esse é um trabalho que foi construído em busca de fazer com que as crianças comecem a entender, né? Como era a cidade, como ela surgiu, quais eram essas edificações, porque assim é que a gente busca ter um adulto melhor no futuro, né? Que ele tenha, pelo menos, esse entendimento e essa valoração desse patrimônio que a gente tem. Com certeza. E qual que vai ser o trajeto, então, né? A ser percorrido aí por essas crianças? As crianças, elas vão se encontrar na frente ali do Margues, na Praça da Alfândega, né? E vão, a primeira parada delas vai ser no pórtico ali do Cais Mauá, né? Que é um pórtico que ele foi tombado em 1985 pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional, né? Que é aquele pórtico principal ali que dá a entrada no porto, né? Certamente muitas até não têm nem conhecimento, né? Do que que era o cais, o que que significava, né? Aí depois esse percurso também vai ao Museu de Arte, também, do Rio Grande do Sul, vai à Casa de Cultura Mário Quintana, vai à Igreja das Dores, né? Aí o Museu Militar também. É um trecho que também elas vão fazer essa abordagem. Vai ser uma atividade bem divertida, né? Com as crianças, nada assim de tu incutir, né? Mas elas vão aprendendo, né? Elas vão... É a forma mais dinâmica, né? De se dar um aprendizado e criar, né? Essa possibilidade, né? Pra esses pequenos, né? O roteiro, inclusive, Ronice, vai ser feito por uma arquiteta, né? Pela Ana Gomes, que possui um livro infantil, né? É. A Ana Paula é uma arquiteta formada no Rio de Janeiro. Ela possui esse livro, Porto Alegre na Palma da Mão, né? Ela começou esse livro em função até do filho e dos passeios com o cachorro, né? Então, o filho começava a questionar, o que é isso? O que é aquilo? E aí, foi... Fez esse livro, né? E agora ela vai fazer esse passeio pra nós dentro desse projeto da memória cultural, né? Do CPH. E que, pra nós, é muito importante, né? Eu, como uma edição inédita, espero até que a gente dê continuidade nesse tipo de projeto, né? Porque as crianças, eu acho que elas são muito importantes nessa dinâmica de valoração. Exatamente. Eu ia te perguntar como que é, né? Despertar nas crianças a importância não só do conhecimento do patrimônio da cidade, mas também da preservação dele. É. Ela cria uma dinâmica quase que essa do livro, né? Onde as crianças vêm e têm contato com plantas, têm contato com plantas da cidade em si, né? Pra entender mesmo, né? Quando a gente enfoca essa questão do centro, né? Nós estamos enfocando todo esse nosso entorno, né? Que é do Rio, onde começou as nossas primeiras habitações em Porto Alegre, né? Dentro da dinâmica da evolução urbana, né? Então, ela vai criando dentro dessa metodologia de trabalho ali e as crianças vão conseguindo entender, né? Um pouco como vieram as primeiras pessoas, o que significava aquilo, como se comercializava, como se entrava na cidade, as igrejas, onde é que estavam posicionados, o que se avistava, né? E tudo isso vai abrindo esse leque de valoração. Com certeza. Sobre as inscrições, então, Ronice, como que elas podem ser feitas? São gratuitas? Quem pode fazer? É, as inscrições são gratuitas, né? Só tem que levar um quilo de alimento perecível, que é o que a gente pede. Não perecível? Não perecível, não perecível. A inscrição é no cphpoa.wordpress, arroba, barra inscrições, que é do cph da Memória Cultural do Município, da Secretaria Municipal da Cultura. Certo. As inscrições são limitadas? São. São 30 crianças que vão participar, tá? A ideia, até a gente vai ter alguma abertura de algumas crianças que fiquem, pelo menos, em lista de espera, tá? Mas o objetivo dessas 30 crianças, e cada grupo de 3 crianças, tem um adulto que esteja junto com elas para se responsabilizar, né? E acompanhar o trajeto. Os pais podem acompanhar essas crianças ou é voltado só para as crianças? Podem acompanhar, né? Como eu disse, pode ser um grupo de amigos, né? De 3 crianças e um só pai, um só mãe, ir ali junto, né? Para acompanhá-las, né? Mas certamente nós vamos ter uma busca maior, né? A gente tem esse limite de 30, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir, porque isso é muito divulgado, né? Como eu disse, os grupos de adulto hoje, a frequência deles é muito grande. Nós chegamos a ter 100, 120 pessoas que fazem esses passeios, né? Nós estamos, hoje em dia, todo centro de Porto Alegre tem praticamente essas visitas, né? E a assiduidade é muito importante e muito grande. Vou só te pedir para passar também a data, né? E o horário que começa o itinerário e qual a duração dele também, né? É, no dia 19 de outubro, às 15 horas, tá? Então, como eu disse antes, vai ser na frente ali da... na Praça da Alfândega, na frente do Museu de Arte, né? Esse grupo vai se reunir. A gente pede também que as crianças vão de camiseta branca, tá? Para haver uma unidade entre todas elas e a gente poder também manter o grupo, né? Todo ali na percepção. Certamente o pessoal da secretaria também vai estar acompanhando, né? E essa é a ideia do adulto também, né? Certamente vai haver interesse também dos pais, né? De acompanhar esses grupos, né? Como tudo é em espaço aberto, né? Essa... não se tem esse problema tanto de lugares, né? Mas as inscrições têm que estar ali registradas. Certo. Ronice, só vamos repetir aqui. Confere comigo. É cphpoa.wordpress.com barra inscrições. Isso. Sem o cedilho e o acento, é isso? Isso. Quem quiser pode se inscrever lá. Tem alguma data limite? Começaram hoje, tá? Então, normalmente elas fecham, né? Muito rápido. Tá. É. Tá. Certamente acho que vai ter uma aceleridade muito grande. Tá certo. Então, que bom que tenha, né? É. Não, é. Como é inédito, né? Deia até talvez a gente dar uma continuidade depois com esse tipo de trabalho com esses pequenos. Tá certo. Queria agradecer a tua presença e as informações aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigada, Ronice. Obrigada. Até logo, então. O Jornal da Câmara segue agora para falar de uma homenagem realizada pela Câmara Municipal ao cardiologista Luiz Carlos Bonadese. O homenageado recebeu o título de cidadão de Porto Alegre durante sessão solene realizada no plenário Otávio Rocha. A solenidade foi proposta pelo vereador Idenir Sequin, do MDB. Na tribuna, o parlamentar agradeceu o homenageado pela dedicação ao estudo da medicina e pelo compartilhamento do conhecimento adquirido com a classe médica. Conforme o parlamentar, Bodanese atua especialmente na prevenção e promoção da saúde cardiovascular. Luiz Carlos Bonadese falou da satisfação em receber o reconhecimento. Ao lembrar da trajetória, destacou a educação recebida pelos pais. Natural de Nova Prata, o homenageado nasceu em 1950 e cursou a Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 1978, obteve o título de especialista em cardiologia pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A homenagem foi presidida pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. Confira agora as reuniões promovidas pelas comissões do Legislativo nesta semana. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reúne nesta terça-feira, a partir das 10 da manhã, para tratar sobre a rede municipal de atendimento à psoríase. O encontro ocorre na sala 301, terceiro andar do Legislativo da capital. A Comissão de Constituição e Justiça também tem encontro agendado para esta terça-feira. A reunião começa às 10 da manhã. A CCJ vai apreciar pareceres e aprovar redações finais. Também haverá apresentação do grupo de trabalho que trata da reforma do regimento interno da Câmara Municipal. A reunião será realizada na sala 303. E os vereadores da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana visitam nesta terça-feira, a partir das duas e meia da tarde, o Centro Integrado de Comando da Capital, na pauta, o cercamento eletrônico da cidade. As Comissões de Economia e Finanças, de Habitação e de Educação realizam reuniões internas nesta terça-feira. Porém, a SESI organiza a mostra de trabalho dos profissionais do setor na capital gaúcha. A iniciativa é alusiva à Semana do Professor. A atividade ocorre a partir das seis e meia da tarde, na sala 301. A Comissão Especial dos Prédios Abandonados também tem reunião marcada para esta semana. O encontro ocorre na quarta-feira, a partir das dez da manhã. Em debate, Prédios Abandonados e Habitação Social Popular. A reunião ocorre na sala 303. A semana também será marcada por reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Será na quinta-feira, a partir das dez da manhã, com o objetivo de definir as oitivas da CPI. A reunião ocorre no plenário Otávio Rocha. O Por Onde Eu Ando de hoje conta a história da primeira mulher a ser nome de uma via aqui na capital gaúcha. Conheça a Rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento. É bastante notável que a maior parte das ruas aqui de Porto Alegre que homenageia personalidades, possui nome de homens. Já contamos aqui a história de Borges, de Medeiros, Siqueira, Campos, Nilo, Peçanha, mas não contamos a história de nenhuma mulher. Hoje, nós vamos fazer diferente. Nós viemos até a Rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento. Luciana foi a primeira mulher a dar nome a uma rua, não só em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul. Luciana Teixeira de Abreu nasceu em 1847 e foi deixada na roda dos expostos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O local recebia crianças que eram rejeitadas pela família. Foi adotada dias depois por uma família de guardadores de livros. Desde pequena, Luciana falava em algum dia se tornar escritora. Em 1867, se casou e logo em seguida ingressou no magistério, já grávida da primeira filha. Depois de formada e já grávida do segundo e último filho, Luciana decidiu criar a sua própria escola particular. Logo em seguida, passou a frequentar o chamado Partenon Literário. De acordo com a única biografia da autora, o local abrigava a nata da intelectualidade porto-alegrense. Dos 138 frequentadores da instituição, apenas cinco eram mulheres. Luciana foi a primeira mulher brasileira a discursar em público sobre o direito das mulheres. Em 1873, subiu à tribuna do Partenon Literário para falar sobre a importância da emancipação feminina e do direito ao voto. A autora ainda defendia o acesso das mulheres à educação, em uma época em que apenas os homens tinham a oportunidade de ingressar no ensino superior. Luciana ficou conhecida por trazer à tona um assunto que era considerado um tabu na época. A igualdade de direitos entre homens e mulheres. A autora acabou falecendo poucos anos depois, no dia 13 de junho de 1880, com apenas 32 anos, em decorrência de uma tuberculose. A rua que homenageia Luciana de Abreu está localizada no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Luciana foi a primeira mulher a se tornar nome de rua em 1921. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!